Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcanti, sejam super bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo naquele formato que vocês elogiaram bastante aqui pelo canal, que é aplicando o produto, mostrando a minha rotina pra vocês, enquanto eu conto pra vocês algumas dicas e principalmente hoje a gente vai falar de pós-praia, né? Então a gente vai falar de todos os cuidados, todas as dicas, tudo que eu fiz, tanto nas minhas rotinas pra proteger o cabelo durante essa ida aí pra praia, tanto também no pós, né? Que é pra gente poder cuidar do cabelo depois dos danos que ele recebeu. E aí eu e Tamires aparecemos pelos stories, mostramos pra vocês que a gente estava toda uma rotina pós-praia, que a gente estava em algumas praias e a gente conseguiu fazer uma viagem legal no final do ano, juntas, onde a gente alugou um lugar pra ficar e a gente conseguiu evitar bastante aglomeração, então a gente ficou em algumas praias e a gente fez alguns passeios mais reservados, digamos assim. A gente ainda não tem dinheiro pra comprar uma ilha pra gente, mas a gente foi pra uma ilha, tá? A gente ainda não tá nessa fase da vida, né? De comprar uma ilha. Mas o cabelo ficou na praia, o cabelo ficou no sol, então assim, né? O bichinho sofreu. E eu já vou começar o vídeo falando pra vocês uma coisa, uma característica muito presente no meu cabelo, também por ele ser descolorido, é que o sol resseca bastante o meu cabelo. Quando eu fico altas horas em exposição, no sol, eu sinto, sabe, que falta um óleo, que falta uma emoliência no cabelo. Ele fica ressecado e também fica seco, tá? Ele fica os dois. Então assim, posso dizer pra vocês que o bichinho sofre embaixo do sol. E é claro, a água salgada e também a piscina com cloro, gente, danifica o cabelo, tá? Não esqueçam dessa parte. Principalmente a piscina com cloro, viu? Ela traz bastante dano ao cabelo. Então, o que isso significa? Que a gente precisa focar em duas coisas aí nessas rotinas, que é a reconstrução e a nutrição. Claro, se o teu cabelo é o tipo de cabelo que fica muito mais seco e você sente mais falta da hidratação, beleza. Mas realmente a água salgada do mar e a água com cloro pedem mais nutrição e reconstrução. Antes de eu mostrar pra vocês o que eu levei pra cuidar do cabelo durante a viagem, né? Durante os dias que a gente ficou na praia. Acho que foram mais ou menos cinco dias direto em mar e tudo mais. Então, pra vocês terem uma noção, né, do dano. Eu não molhei meu cabelo na água salgada todos os dias, mas na água doce sim. Eu lavei o cabelo todo dia. Mas na água salgada, se eu não me engano, eu fiquei acho que uns dois dias sem molhar. Entre esses dias, né? Durante esses dias, acho que dois dias eu não molhei na água salgada. Bom, e antes de eu dar as dicas pra vocês do que eu levei, do que eu fiz durante a viagem, eu vou falar pra vocês o que eu vou usar agora. Enquanto eu vou aplicando no cabelo, eu vou contando aí do restante. Eu já falei pra vocês, não sou muito boa nisso, gente, em falar e aplicar. Mas a gente está treinando, está trabalhando aqui, porque vocês pedem também muito vídeo de maquia e fala. Então vocês imaginem um dia eu pra maquiar e falar ao mesmo tempo. Não vai dar certo, a gente já sabe, né? Mas vamos treinando. Então vamos lá, gente. O negócio é o seguinte. A etapa que foi a primeira etapa que eu fiz quando eu voltei, vou mostrar pra vocês também tudo que eu usei, tá? Não foram esses produtos que eu vou usar agora. Mas as etapas que eu foquei foram nutri-reconstruções, como eu falei pra vocês. Hoje eu vou usar a queratina da Bela, que eu já contei pra vocês aqui que tem sido a minha queratina favorita. Eu estou apaixonada por ela. Ela tomou aí o lugar de outras queratinas que eu já testei e virou a minha queridinha, meu amorzinho. Vocês encontram ela lá na loja parceira, a loja Dermabox. Não esquece, vou deixar aí embaixo as informações da loja e o cupom também pra vocês terem desconto na compra. Mas, além disso, eu recebi essa máscara aqui da Loa Cosmetics, que é lá do Espaço Lola Monteiro, tá? E ela é uma máscara como se fosse uma manteiga de abacate. Ela é mais nutritiva, sim. Uma nutrição bem mais pesada, tá? Eu já testei ela. Então hoje eu vou usar esses dois produtos pra fazer a minha nutri-reconstrução pós-praia. Eu lavei o cabelo com esse coaxe aqui porque tava precisando de um detox no cabelo, né? Ele é um coaxe detox, mas é da Mário Morena. Ele não resseca o meu cabelo, tá? Eu não sinto que ele é super limpante. Ele faz uma limpeza na medida e o cabelo continua hidratado. Então, assim, eu não sinto que resseca o cabelo nem nada, mesmo sendo um produto detox, tá? Eu sinto ele bem hidratante. Mas ele tem o fótero na composição, então, assim, ele tem um poder de limpeza aí, mas é bem suave. Como se fosse também bem parecido com o coaxe hidratante também da Mário Morena. Vou fazer esse tratamento agora. Eu vou aplicar a queratina no cabelo, no cabelo mais molhado, tá? Vou molhar ele um pouquinho mais. Porque eu quero o efeito de uma queratina um pouco mais diluída, já que eu tô sentindo mais presente no meu cabelo a necessidade da nutrição, da emoliência. Essa queratina aqui, ela não dá efeito rígido no meu cabelo, tá? É uma queratina vegetal, então ela faz um efeito maravilhoso de encorpar, sem deixar aquele efeito muito duro, muito engessido. Então eu gosto muito dela por isso também. Sério, gente, eu estou apaixonada por ela. Pois bem. E aí eu vou vir com a máscara por cima e vou deixar os dois agindo. O tempo da máscara, que é de 25 minutos. Vou lá aplicar a queratina. Enquanto eu faço a aplicação dela, eu vou contar pra vocês quais produtos eu levei e por que eu levei pra viagem, tá? Essa queratina eu gosto de aplicar ela na mão, tá bom, gente? Então eu aplico ela na mão, vou aplicando no cabelo, porque o spray dela, ele é bem... Ele é aquele bem centralizado, tá? Ele não é muito difuso. Então eu prefiro espalhar assim. Ela é bem cheirosinha, gente. E ela espalha muito bem pelo cabelo, muito bem mesmo. Bom, gente, é isso. Eu já dei uma aplicada na queratina. Tenho dificuldades, né? De falar, mas... Eu vou deixar a queratina aqui no cabelo rapidinho pra contar pra vocês o que eu levei pra viagem. Pra começar, eu levei esse lindo, que é o Co-Wash Crespo Power da Ápice. Foi a minha única opção de lavagem, tá? Na viagem. Então eu só usava ele sempre pra fazer a higiene do meu cabelo. Porque não tem necessidade de usar um shampoo, tá? O cabelo só fica um pouco mais ressecado nesses ambientes. Então eu sinto que o Co-Wash, ele consegue fazer aí uma limpeza legal. Eu levei esse que tem anfótero, que faz uma limpeza eficiente, mas ao mesmo tempo ele não resseca nem nada o cabelo. E eu consigo usar esse Co-Wash tanto pro meu couro cabeludo quanto pro comprimento. Porque eu sinto que ele faz uma limpeza bem gentil, tá? Então eu levei esse aqui da Crespo Power. Para fazer o tratamento do nosso cabelo, eu levei a Morte Súbita. Porque a Morte Súbita, ela tem aquele efeito de máscara 3 em 1. Então tem nutrição, hidratação e reconstrução. E aí eu senti que ela ia entregar exatamente como o meu cabelo tava precisando. Ela também é uma máscara que consegue entregar um efeito muito bom pro cabelo. Que tá um pouco mais ressecado. Eu sinto que ela é uma máscara que flui bem. Por ela ser bem grossinha, você aplica com o cabelo com bastante água. E ela dá aquele desmaio, ela ajuda a enluvar, sabe? Eu sinto que o cabelo absorve bem ela também. E a Tamid levou queratina. Eu acho que eu nem cheguei a usar durante a viagem queratina. Pra vocês terem uma noção. Eu só fiquei mesmo apegada na Morte Súbita. Pra finalizar, eu levei o Pinga de Patauá. Vocês já sabem que eu uso óleo, né? Antes do creme de pentear. E eu levei o creme de pentear, que é tipo Power. Que se não tiver vídeo no canal, já ainda vai aparecer por aqui. Que é um creme de pentear que tem filtro solar. Então a minha ideia principal aqui, na finalização, foi proteger o cabelo do sol. Eu também levei o spray Juba. Vou deixar o vídeo dele passando aí. E usei ele também pra fazer a proteção solar. Porém, entretanto, todavia, pra poder fazer a proteção contra a água do mar, né? A melhor opção que eu encontrei foi o lindo do óleo de coco, tá? Eu levei o óleo de coco pra fazer a proteção. Vocês sabem que óleo e água não se misturam. Então o óleo, ele faz uma umectação no nosso cabelo, né? A umectação, o que ela faz? Ela umecta o fio, ela tá selando a água dentro do fio. Ela não deixa a água sair. O contrário também funciona quando você faz uma umectação. Você não deixa a água entrar. Por isso que na hora de remover a umectação, a gente acaba optando pelo método CPE, tá? Que é aquele método de passar o creme, em vez de você ir direto lavar o cabelo. Porque a água, ela não tem esse poder de tirar o óleo, beleza? O creme tem um pouco mais essa questão. Porque semelhante remove semelhante. Se tem um óleozinho ali no creme, ele foi emulsificado pra isso. Ele vai ajudar a retirar esse óleo. E aí, eu resolvi usar o óleo. Eu botei nesse potinho aqui, ó. Com pump direitinho pra poder levar. Porque ele ia fazer a proteção da água salgada, né? Dos danos da água salgada no meu cabelo. Então toda vez que eu ia pra praia, eu aplicava em todo o comprimento do meu cabelo seco. Aplicava bastante, como se fosse uma umectação mesmo, tá? E aí, passava o resto do dia. Molhava o cabelo no mar, normal, etc. E só depois, quando eu chegava em casa, que eu fazia toda a rotina que eu mostrei pra vocês aqui. De co-wash, de tratamento e finalização. Então, gente. Essa foi a rotina que eu levei pra poder fazer o tratamento no meu cabelo. Lá, durante as idas e vindas à praia. Agora, deixa eu mostrar pra vocês essa manteiga de abacate da Lua Cosmetics. Porque, gente. Olha, é uma manteiga, tá? Ela é bem grossinha. Ela vai caindo do pote aos poucos, quando eu viro assim, tá? Ela desce assim, ó. Porém, ela desce bem devagarzinho. E ela é cremosa, sabe? Você consegue sentir que ela é cremosinha, ó. É bem amanteigada, tá? Mas é uma manteiga bem lisinha. É uma máscara bem legal. Eu vou falar mais sobre ela aqui ainda no canal pra vocês. Mas vamos lá. Bom. E aí, gente. Quando eu voltei da praia, eu comecei a fazer a aplicação de Nutri Reconstruções, né? Eu foquei bastante nisso. Eu vou deixar passando aí pra vocês os produtos enquanto eu falo. Apesar de deixarem tudo aqui do meu lado, vai ser difícil, né? Eu passar creme no cabelo e ir falando com vocês, pegando o produto. Então, assim que eu cheguei de viagem, o primeiro tratamento que eu fiz no meu cabelo foi uma Nutri Reconstrução. Da mesma forma que eu tô fazendo aqui, tá? Essa é a minha principal rotina pós-praia. É vir com uma queratina e depois usar uma máscara bem nutritiva no cabelo. Só que eu usei a queratina da Eiko e por cima dela eu vim passando a fitomanga. Gente, a fitomanga, como ela tem o efeito teia, é bem engraçado o que ela faz no meu cabelo. Geralmente ela devolve logo a emoliência, sabe? É uma das máscaras que mais entrega isso. E o meu cabelo tava assim. Eu passava creme, eu passava os produtos nutritivos. E ele sugava. E ele, sabe, ainda continuava com o aspecto como se eu não estivesse passando nada no fio. Ele não ficava emoliente. Então assim que eu cheguei, eu já sentia que ela, né? Opa, vou precisar dar uma tratada boa aqui. Aí eu fiz essa rotina. Eu deixei a máscara agindo por cima da queratina. O tempo da máscara mesmo de 10 minutos eu não deixei mais. Porque eu realmente tava chegando de viagem. Às vezes eu tava cansada. Eu só queria, né? Ficar com o cabelo limpinho e me deitar e descansar. E aí, depois, eu resolvi fazer mais nutrição, tá? E aí eu não usei queratina. Eu vim com a nutrição porque eu senti realmente que meu cabelo tava precisando voltar pra aquela emoliência. E aí eu vou mostrar pra vocês agora a máscara que eu usei. Porque eu ainda não falei dela aqui no canal. Eu acho que já vou falar também, enfim. Não sei se o vídeo vai sair antes ou depois dessa rotina. Porque vocês tão pedindo demais essa rotina. Então, peraí que eu vou pegar e mostrar pra vocês. Essa linda aqui que eu recebi lá da Dermabox. Que é a Carolina. A máscara Carolina da Bela, tá? Ela é uma manteiga, gente. Sério, ela é bem, bem grossinha. Então eu acabei optando por ela como o meu segundo tratamento no pós-praia. E este daqui é o terceiro. Voltando aí pra nutri e reconstrução. A Carolina, ela é uma máscara bem nutritiva também, tá? Ela tem um mix de óleos. Então, por isso que ela foi a minha opção de segundo tratamento. E mesmo assim, gente. Usando a Carolina, usando máscaras bem nutritivas. O meu cabelo ainda tava pedindo nutrição, tá? Mais do que reconstrução. Ele tem pedido mais a nutrição. Então, hoje, apesar de eu sentir um pouquinho de falta de reconstrução também. Tô fazendo, passando a queratina, né? Como eu mostrei pra vocês. Eu optei por essa máscara da Lala Cosmetics. Que é a manteiga de abacate. Porque ela é uma máscara que, da primeira vez que eu testei. Essa é a segunda vez, se eu não me engano, que eu tô testando ainda. Eu vou testar ela mais algumas vezes pra trazer pra gente aqui. Mas, ela é uma máscara que deita muito o meu cabelo. Sendo bem sincera com vocês, né? O óleo de abacate, de forma geral, ele é um dos óleos que mais pesam o meu fio. Né? É um dos óleos mais pesados pra mim. E aí, quando eu uso essa máscara, eu sinto isso bem presente. Aquela nutrição que deixa o teu cabelo que chega a abrir a curvatura por conta do peso mesmo. Do óleo, sabe? Da nutrição. Ele não fica tão definido porque tem um peso mais oleoso. Ela espalha bem fácil pelo cabelo, tá, gente? Eu pego uma quantidade pequena. E no cabelo bem molhado, eu consigo espalhar com facilidade. Ela desliza, sabe? Deixa o cabelo bem emoliente, ó. O cabelo fica bem, bem molinho com ela. Já enlovei meu cabelo, gente. Agora eu vou deixar essa máscara agindo. Vou deixar tanto a máscara quanto a queratina aqui, tá? Passei a máscara por cima da queratina. Então eu vou deixar os dois agindo aí por 20, 25 minutos. Bom, gente, eu vou deixar a máscara agir. Vou enxaguar e vou finalizar o meu cabelo e volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Essa rotina não tem foco a finalização. Então eu vou só realmente mostrar pra vocês o resultado geral. E vou deixar passando pra vocês agora os produtos que eu vou usar pra finalizar. Porque eu sei que vocês vão querer saber e vocês vão perguntar, tá? Então eu vou usar o óleo de patauá na hora de finalizar, como sempre, o óleo antes do creme. Depois eu vou vir aplicando o creme na máscara 2 em 1 da Arvences, tá? Que é uma máscara que também serve como finalizador. A que eu tenho aqui é pra cabelos crespos. E depois eu vou vir aplicando a gelatina de cachos da Arpsi. Então fica aí que eu já volto com o resultado desse cabelo. E esse daqui é o resultado da rotina, tá, gente? Do tratamento, da finalização, da lavagem. Vocês vão ver, ó. Meu couro cabelo tá bem limpinho, tá bem soltinho. O cabelo tá bem definido, tá? Vocês vão ver que ele tá bem definido. Eu usei o difusor pra adiantar o processo de secagem. Como eu já falei pra vocês aqui no canal, quando eu uso o difusor, ele aumenta a minha definição. Mas é só nisso que ele interfere. Então o cabelo tá mais definido do que o normal. Porém, vocês vão ver que ele tá bem murchinho, ó. Tem definição, mas é uma definição. O cabelo tá todo jogado pra cá, ó. Mas é aquela definição que o cabelo fica bem murchinho, sabe? Ele não fica com o volume. Então, assim, isso é devido realmente também à nutrição, tá? O creme de finalizar que eu passei nele também é nutritivo. E vocês vão perceber que com isso, com essa nutrição, o meu cabelo, ele fica com mais peso, tá? Ele também fica com mais peso por conta da queratina. O conjunto, né, do tratamento dá um peso pro fio. Porque vai encorpar e o óleo tem o peso natural dele. E vocês vão ver que isso pesa até na minha curvatura quando vocês verem isso aqui, ó. Essa definição. É uma definição que tem um pouco mais de peso, tá? Ela é uma definição um pouco mais aberta. Ela não fica tão fechadinha quanto quando eu consigo deixar com outros cremes, com outros tratamentos. Esse tratamento, ele não define mais o meu cabelo. Mas ele ajuda com o ressecamento de uma forma muito mais rápida. Por essa nutrição ser bem mais pesada. E em relação ao toque, o meu cabelo, ele tá bem seladinho, ó. Acho que dá pra vocês verem bem pelas mexinhas. Pelas pontas também, ó. Bem, bem seladinho. E o toque dele, gente, também não tá com a mesma pegada que tava, tá? O toque do meu cabelo, como eu falei pra vocês durante o vídeo. Ele tava um cabelo que tava mais áspero e que tava pedindo nutrição pra caramba. Conforme eu fui fazendo essas nutrições, eu já sinto que ele não tava absorvendo tanto assim o creme agora. Sugando tanto quanto ele tava. Mas eu vou continuar, tá? Eu vou seguir aí nas nutrições. Que eu sinto que é a etapa que ele mais tem pedido. Só que uma outra etapa também muito importante em todo esse rolê aí. É a acidificação. Que provavelmente vai ser a minha próxima etapa. E já tem aqui no canal a minha rotina pra cabelos porosos, onde eu acidifico o cabelo. Também tem aqui no canal uma rotina de reconstrução ácida, onde eu mostro pra vocês como é que eu faço essa acidificação com reconstrução. Vou deixar tudo passando aí em cima. Mas vão ser as minhas próximas rotinas, tá? Eu vou vir aí e vou acidificar esse cabelo. Só que eu provavelmente vou acidificar trazendo uma pegada mais nutritiva por conta dessa necessidade dele mesmo. Bom, e é isso, né, gente? Acho que dá pra vocês verem que o cabelo fica mais murchinho. Fica com uma definição bem assentada, sabe? Ela fica bem assentadinha mesmo por conta dessa nutrição. E ao mesmo tempo ele tá bem encorpado. Ele tá alinhado também, tá? Então dá essa sensação realmente do cabelo tá mais preenchido por conta da queratina. E ao mesmo tempo tá com esse alinhamento aí da nutrição e esse peso nutritivo. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa rotina, o que vocês acharam desse tratamento, de todos esses cuidados que eu mostrei aqui pra vocês que eu tive, quais produtos eu usei e as etapas mais importantes. Conta aí pra mim nos comentários e não esquece que se você gostou desse vídeo, você tem que deixar o like pra mim saber que é um vídeo que vocês estão curtindo, esse formato, enfim. Outra coisa, gente, já aproveita e comenta aí embaixo também qual a próxima rotina que vocês querem ver aqui no canal. E é isso aí, gente. A gente vai se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!